Legendas por TIAGO ANDERSON Eu não sei se eu não me engano. Oi, meu nome é Avni. E ontem eu recebi a call de Avanha. Eu não sei se você gostar desse show, mas agora é muito emocionante. Vou te dar um pouco. E ação! Sim, eu gostei do show, agradeço muito, não gostei do show, agradeço muito, não gostei do show, não gostei do show, agradeço muito.